Meus amigos e minhas amigas, fiquei muito feliz com a decisão da Convenção do PT de São Luís de apoiar a candidatura de Rubens Júnior a prefeito. Rubens é um ótimo deputado federal. Tem compromisso em fazer uma gestão dedicada aos mais pobres, como nós fizemos quando eu fui presidente da República. Geramos empregos e fizemos políticas sociais que deram dignidade e esperança para as famílias. É também o que o Flávio Dini está fazendo no governo do Estado. Rubens Júnior é o nosso candidato a prefeito e sei que ele fará um grande trabalho em São Luís. Contem com o Partido dos Trabalhadores. Contem com o meu apoio.